Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista pra criar Em vez de fama, dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Quantas vezes fui pensar Vou errar, já errei Tenho que acordar pra vida Eu sei, só sei que Não cessa essa lágrima Que rola com sentimento A beça, não me peça Pra que eu perca a esperança Embora iludido no sonho de criança Vou pensar Vou errar, já errei Se sou culpado Não sei Fácil é falar Perdício é agir Mas não basta pro meu caminho Eu decidi viver trancado No mundo abstrato Do chiframa sem Você do meu lado De nada vale Eu não quero Que seja de areia O meu castelo Eu quero o que me tenta É o que eu te peço E sigo em frente Imortal no meu pé Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista Pra criar em vez de fama Dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista Pra criar em vez de fama Dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Nunca será ofuscado Olho no horizonte Tentando ver a saída Veja você Entenda minha vida Quem eu sou e o que Sempre acontece Sou aquele pensativo Quando o dia escurece Nem flash, nem fama Amante do drama Amar fama Quem você quer Não trai quem você ama A vida é insegura Posso até me frustrar Mas sei que nunca mais Vou poder errar Quero que me entenda É o que eu te peço E sigo em frente Imortal nos meus versos Não alcança o que quer Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista Pra criar em vez de fama Dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista Pra criar em vez de fama Dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Nunca será ofuscado Não me peça pra que eu perdi a esperança Embora iludido no sonho de criança Vou pensar Vou errar, já errei Tenho que acordar pra vida Eu sei Fácil é falar Difícil é agir Mas não basta pro meu caminho Eu decidi viver trancado No mundo abstrato No chifrão mas sempre Você do meu lado Te dá trabalho E eu não quero Que seja de areia o meu Cantela Eu quero o que me deita É o que eu te peço Te sinto em frente Imortal dos meus versos Não alcança o que quer Quem não se arrisca A vida é a mágica Eu sou ilusionista Pra criar em vez de fama Dinheiro é um achado Quem nasceu pra brilhar Nunca será ofuscado Nunca será ofuscado